Olá! Olá, André, tudo bem? Tudo bem. Jacqueline, tu és uma das grandes organizadoras aqui da Semana Global do Empreendedorismo de Cabo Verde. Sim. Como é que tiveste esta ideia de começar a organizar a Semana Global? Ok, pronto. A Semana Global, nós já organizamos, este é o terceiro ano, organizamos a Semana Global. Portanto, o movimento foi o nosso anterior presidente, ele conheceu esse movimento e trouxe para Cabo Verde, não é? E desde então a AGEC firmou parceria com a ADEI. Portanto, para se iniciar esse projeto. Este ano, portanto, o nosso presidente já não está, fizemos a eleição e temos um outro presidente, eu fiquei a responsável do projeto enquanto vice-presidente da AGEC. E, portanto, nos anos anteriores eu havia acompanhado, não é? E então este ano, portanto, eu que estou com essa missão de fazer mais uma Semana Global de sucesso aqui em Cabo Verde. Muito bem. E porquê o Startup Weekend? Startup Weekend, pronto. Desde o ano passado nós vimos que existia essa iniciativa e queríamos trazer. Só que, pronto, devido ao tempo não conseguimos mobilizar, portanto, todas as parcerias necessárias, os patrocínios necessários para o evento. Este ano, logo no início dissemos, o Startup Weekend tem que ser o catetage da Semana Global deste ano. Muito bem. E então mobilizamos para que tal acontecesse. Olha, hoje estamos aqui já no domingo, já tivemos dois dias de Startup Weekend, qual é o teu balanço até agora? Nossa, já superou as expectativas. Mesmo pelo público, a qualidade do público que nós tivemos, dos participantes, portanto, inacreditável porque vem só provar que há uma ânsia de empreendedorismo em Cabo Verde. As pessoas querem empreender, precisam de apoio, precisam de oportunidades para fazer. O espírito está lá e está a ser despertado cada dia. O André, com essa excelente moderação e essa excelente facilitação e essa metodologia que trouxe, eu acho que veio também a contribuir para que o evento, portanto, corresse bem. E até este momento, portanto, nós estamos encantados, estamos surpresos, portanto, com a qualidade. Mas, só a avaliação no final dos participantes é que vai confirmar tudo isso. Mas, da parte da organização, tem superado as expectativas. Já, pergunta final, tens um favorito para hoje? Ah, tenho, mas não vou divulgar, não vou divulgar. Eu desejo sorte a todos, não é? Eu acho, porque assim, todas as equipas estão muito boas, mas eu penso que são algumas que estão mais estruturadas, com projetos onde se pode ver claramente uma viabilidade. Mas não impede que as outras, que as ideias não sejam boas, só precisam trabalhar mais. Por exemplo, mesmo no primeiro dia, na apresentação dos pitches, haviam alguns pitches que eram muito interessantes, mas as pessoas não souberam vender da melhor forma. Então, fica também a dica para o pessoal hoje, não é? Se vendam a sua ideia, porque senão o juro não vai comprar e nem os clientes lá fora. Muito bem, obrigado.